Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou estar falando pra vocês os 4 pilares de uma venda online, tá? Existem 4 segredos que você tem que dominar cada um deles pra que o seu negócio online seja bem sucedido. O primeiro ponto que a gente tem que se atentar é a foto, tá? Não tem jeito, a gente tem que tirar uma boa foto, tá? Tudo na internet é visual, tá? Se não fosse tão visual, a gente consumiria conteúdo apenas pelos fones, tá? A gente ficaria rodando o TikTok com o fone de ouvido. O conteúdo hoje em dia é muito mais visual, tá? Então é por isso que as pessoas às vezes estão rodando o seu feed, vendo as coisas na internet sem som, tá? É tudo sobre como você vê as coisas, assim como no mundo físico, tá? A gente compra as coisas porque a gente olhou, achou bonito ou olhou, acha que vai ser bacana pra gente, que vai ser usual, tá? Então a gente tem que vender uma imagem pro nosso cliente, tá? Então foto é tudo. Tire uma boa foto. Ah, Kleber, mas eu não tenho um celular bom, eu não tenho uma câmera. Galera, eu uso o celular pra tirar foto, a maioria das empresas, tá? É claro que não é empresas gigantes, né? Mas a maioria das empresas de médio porte utiliza celulares mesmo pra tirar foto, tá? Digitais influências do Tires no celular pra tirar foto, de produtos ou de alguma coisa que ele tá consumindo, de uma roupa. Então utilize o celular também, tá? Não faz sentido você investir 3, 4, 5 mil reais numa câmera. Kleber, eu não tenho um celular bom. Galera, todo mundo conhece alguém que tem um celular bom, tá? Sei lá, tem celulares que tem fotos muito boas. Xiaomi, o Samsung novo, o iPhone. A foto do iPhone é muito boa, tá? Eu não tenho iPhone, mas eu sei que a foto realmente do iPhone é muito boa. Ela tem uma qualidade de imagem muito diferenciada, tá? Então pega um amigo seu que tem um celular legal e pede emprestado pra ele. Chama ele pra vir pra sua casa, tira a foto dos seus produtos. Leva os seus produtos pra ele, pra ele tirar uma foto. Às vezes quem tem um celular com uma qualidade de imagem boa já sabe tirar fotos com um ângulo melhor, tá? Priorize fotos com o fundo branco, a primeira foto, e as demais fotos utilizando o produto. Por exemplo, vamos dar o exemplo de tábua de corte, tá? Uma tábua de corte, você vai tirar foto o quê? De uma tábua com fundo branco, com fundo preto, fundo neutro, tá? Dependendo do site que você for vender, eles vão priorizar fundo branco, tá? Mas tira uma foto também de você usando o produto, tá? O produto, por exemplo, é uma tábua de cortar carne. Tira uma foto com uma peça de carne cortada, uma tábua de cortar legumes. Tira tábua de queijo, sei lá, um abridor de garrafa. Tira do lado de uma garrafa, abrindo uma garrafa, faça um vídeo, tá? Abrindo uma garrafa, uma foto do lado do abridor com uma tampinha. Isso, tá? Mostre usando o seu produto, tá? Você vende, sei lá, suplar pra bolo? Coloque, suplar não, acho que é suplar, né? Aquele negócio vai o bolo em cima. Tira uma foto com o bolo em cima, tá? Mostre como a pessoa vai utilizar o seu produto. O segundo ponto de atenção é a descrição, tá? Descrição é conjunto com a foto, tá? Lá na descrição você vai contar tudo sobre o seu produto. Eu separei quatro perguntas que é fundamental que você responda ao longo de qualquer descrição de vídeo, tá? De anúncio, tá? São elas. Pra que que serve o nosso produto? Com o que que ele combina, tá? O seu produto combina com alguma coisa. Ele é utilizado junto com alguma coisa. Pra quem ele é destinado. E como ele é fabricado, tá? Vou falar item por item sobre cada um dos itens, tá? Pra que que serve o nosso produto? Meu, você tá vendendo... Vamos usar o exemplo de tábua também, né? Que eu vendo tábua, então eu vou falar sobre isso. Tô vendendo uma tábua. Pra que que serve? Serve pra você fazer corte. Serve pra você apoiar. Serve pra você usar como... Descanso de alimento. Serve pra você usar como... Tábua de serviço. Você não vai cortar nada. Você só vai servir na mesa. Como decorativo. Como um quadro se der pra pendurar, né? Que tem muitas tábuas que servem também pra isso, né? Como um acessório de decoração. Então você vai contar tudo pra que que serve o seu produto. Com o que que ele combina. Aí você vai colocar. Esse produto combina com aquele momento especial no churrasco. Entendeu? Conte como... Conte da experiência que o seu cliente vai ter utilizando o seu produto, tá? Ou a experiência que ele vai ter tendo o seu produto. Ou o valor que ele vai agregar ao comprar o seu produto, tá? Fale sobre isso. Fale com o que que ele vai combinar. E seja bem... Não precisa ser tão prático, tá? O produto combina com carne. Não. O produto combina com um belo churrasco, tá? Tente fazer com que o seu cliente imagine ele utilizando o seu produto, tá? Terceiro ponto. Pra quem ele é destinado? Meu, seu... É tábua de corte? É destinado pra quê? Pra cozinheira? Pra churrasqueiro? Aí você fala, né? Faz uma coisa contínua. Vai fazer tópicos, tá? Ele vai ser muito útil pra pessoas... Pra donas de casa, pra pessoas que gostam de churrasco, pra pessoas que querem uma tábua menor, ou uma tábua maior, ou uma tábua mais pesada, uma tábua mais leve. Aí você mistura um pouco com os atributos do seu produto, tá? O quarto item, tá? Ele é... Como ele é fabricado, tá? E quando você fala sobre como é fabricado, Poucas pessoas entendem esse processo de você mostrar como foi feito, tá? Isso tá muito em alta hoje em dia, tá? E isso serve pra um motivo, poucas pessoas sabem, tá? Quando você fala sobre o processo de fabricação, seja de qual for o produto, você tá agregando valor ao produto, tá? Porque a gente nunca vai escrever assim, ó... Esse produto foi feito em três segundos numa máquina automática. Não é assim que funciona, tá? A gente vai falar toda a dedicação que teve pra fazer o produto. Seja ele artesanal ou não, tá? Pode ser o produto que demorou 30 segundos pra ser feito numa máquina automática que você não fez nada. Mas você tem que contar uma história, tá? Não é inventar nada, tá? Conte o processo de produtivo, tá? Não conte o tempo, né? Se for muito curto, né? Se for um tempo longo, pode contar porque vai agregar mais valor ainda. Mas, por exemplo, uma tábua de corte. Ela é feita, né? Foi feita, foi fabricada de uma madeira de reflorestamento, proveniente de reflorestamento. É uma madeira nobre, é servida nos melhores restaurantes. Se realmente o produto for esse, tá? Você tem que falar coisas verdadeiras do seu produto, tá? Ela é finalizada... Ela é fabricada por um processo totalmente automático de máquinas de última geração que tem um processo produtivo de, sei lá, muito eficiente e blá, blá, blá. E ele é embalado com todo cuidado. Ele tem uma aplicação de óleo, uma aplicação de cera. Ele tem um cuidado. A gente escutou... A gente estava escutando a música tal quando fez o produto. Ou a gente costuma estar num ambiente de floresta, de mato, de amor, de efeito por a família. Conte, tá? Sobre como o seu produto é feito. Fale sobre o carinho que você também emprega na produção ou até mesmo na embalagem dos seus produtos. Conte coisas, tá? Do seu produto pra que a pessoa se sinta conectada com aquele processo produtivo, tá? E ela entenda também que nem todo produto é tão fácil de ser feito, tá? E quando você coloca a dificuldade de fabricar algo, você meio que justifica... Justifica mesmo, tá? Literalmente sem as aspas. O preço daquele produto, tá? Seja barato ou caro, tá? Produto muito caro, ele é caro porque ele demanda muitas horas de fabricação. Ele demanda muito amor, ele demanda habilidades. Específicas, tá? Pra ser feito alguma coisa, tá? Terceiro item importante, galera. Precificação, tá? Nunca cobre nem mais e nem menos de quanto o seu produto vale, tá? Existem três regrinhas bem claras pra isso, tá? Você tem que justificar o preço. Vamos lá. Pela qualidade, pela marca ou pela exclusividade, tá? Existem outros argumentos, tá? Pra que você justifique o preço, o valor ou o preço do seu produto, tá? Do seu produto, tá? Mas você tem que precificar ele da maneira correta e você tem que fazer com que o seu cliente enxergue isso, tá? Assim como eu falei no item anterior sobre descrição, sobre o seu mostrado do processo produtivo, a pessoa tem que entender o porquê que aquele produto custa aquele preço, tá? Seja barato ou seja caro, tá? Se for barato, a pessoa não vai querer saber por que é barato. Mas geralmente produtos mais caros, com títico mais alto, as pessoas gostam de entender o porquê daquilo, tá? Ou que seja uma coisa meio que automática, tá? Que a pessoa olha e fala assim, ah, realmente eu olho por causa da marca, tá? Justificar o preço pela qualidade, você vai colocar lá, ou você vai mostrar, fazer vídeo, falar, não sei, mostrar nas fotos, tá? Meu, meu produto, compara um produto X, tradicional, com o meu produto, você vai ver a discrepância de preço justificada na qualidade, tá? O meu produto dura 10 anos, o do concorrente dura 5, o meu produto tem um acabamento super top dos concorrentes. Não fale mal das pessoas, assim como eu tô falando, tá? Do concorrente, mas fala assim, ó, realce a qualidade que se destaca, que fica em evidência, tá? Comparando com outros produtos. Fala assim, ó, meu produto tem uma qualidade superior, o meu produto dura 10 anos, porque as pessoas que estão procurando aqueles produtos, elas sabem mais ou menos o padrão de qualidade que elas devem esperar, tá? Você tem que mostrar que o seu é superior à grande maioria, à grande média dos produtos que já existem no mercado, tá? Marca, galera, é inevitável, produtos de marcas mais famosas custam mais caro, sabe por quê? Porque os caras investem muito mais em marca, tem muito mais expertise, tá? De mercado, tá? Ou não tem tanto tempo de mercado, às vezes tem só mais expertise, tem empresas que são novas, que são top, tá? Mas o cara, ele gastou muito dinheiro pra aprender como fazer aquele produto de qualidade, o cara tem uma qualidade diferente, porque ele usa um material diferente, é por isso que ele tem uma marca gigante, tá? Então, marca é uma coisa que você justifica o preço muito fácil. Claro, você não pode falar assim, ah, só porque eu coloquei minha marca no preço, o produto vale mais? Não, a sua marca tem que ter um porquê dela valer mais, ela é sua empresa, sua marca, seu nome, é reconhecido pelo quê? Você é muito bom em fazer o quê? Você faz quadro decorativo muito bem? Sua marca é top? Então, cobre o preço caro, porque as pessoas vão acabar entendendo quando é relacionado à marca, tá? É uma ótima justificativa de preço. Exclusividade, tá? Exclusividade é uma coisa que não precisa nem comentar muito, tá? Produtos exclusivos são mais caros, tá? Mostre, claro, o porquê que aquele produto é exclusivo, tá? Não pode ser tipo assim, ah, eu fiz um círculo e esse círculo é exclusivo. Não. Tem que ser um produto diferente, tá? Geralmente, produto artesanal, tá? Pode até ter um produto que é feito em máquina, mas é que em máquina dá pra você replicar muito fácil. Geralmente, produtos artesanais têm essa característica de serem exclusivos, tá? Ou produto de madeira também é uma coisa que dá uma exclusividade, porque cada produto é único, porque tem veios característicos daquela madeira. Por mais que seja a mesma madeira, tem cores diferentes, tá? Madeira é uma coisa que, realmente, em toda foto você tem que se atentar também a colocar isso, tá? É imagem meramente ilustrativa, ou que, dependendo do lote da madeira, pode vir diferente, tá? Na minha descrição, tem uma descrição até que eu coloquei que, mesmo na mesma prancha de madeira, tá? Numa mesma tábua, tem pedaços de colorações diferentes, tem pedaços que tem uma parte mais rajada, né? Uma parte mais escura, outra mais clara. Deixe claro isso para o seu cliente, né? Também, se o seu produto também for desse tipo, tá? Porque, geralmente, as pessoas esperam receber o que elas estão comprando. Tipo, ela viu um produto que é rosa, um tom de claro, ela quer aquele produto naquele rosa, tá? Mostre se o seu produto tem essa diferença de tonalidade também. E o quarto item, eu acho que, na verdade, é o dos mais importantes, tá? Porque, sem ele, os outros não são possíveis muitas vezes, tá? Ou a gente vai acabar atropelando os outros. Que é persistência, tá? Por incrível que pareça, um dos segredos de você ter vendas online é a persistência, tá? Porque, como todo mercado, no começo é difícil, tá? A internet, todo mundo fala, ai, mil maravilhas, você vende para o Brasil todo, para o mundo todo. Só que o começo é difícil, tá? Eu já falei várias vezes isso. Por que, Cleber, que é difícil? As plataformas não confiam muito em você. Você é uma pessoa nova para elas. Então, a pessoa que é nova, ela não tem muita credibilidade, tá? O cara que já vende, ele tem mais credibilidade que você que começou agora. Por quê? O cara já fez várias vendas, o cara entregou o produto no prazo, o cara tem poucas reclamações. Então, a plataforma precisa conhecer, saber se você é confiável, saber se você entrega um produto de qualidade realmente. Você não está entregando pirataria, está tirando foto de um produto e entregando o outro. A reputação, ela conta muito nesse meio digital, tá? Assim como a falha na reputação, tá? Você entregar produtos de má qualidade vai te queimar rapidamente e você pode afundar o negócio muito rápido, tá? Se você entregar um produto de baixa qualidade, prometer alguma coisa e não entregar, então tome muito cuidado com isso, tá? Quando eu falo de persistência também, é algo que eu sempre falo também. Toda venda é uma questão de estatística, tá? Estatística como, Kleber? Você precisa receber tráfego de pessoas, tá? Você precisa receber visitas para você converter essa visita em uma venda, tá? Então, eu já falei em outros vídeos. Tem produtos que a gente tem uma conversão de 40 visitas para uma venda, tem produtos que a gente tem conversão de 100. A média, tá? No meu segmento, na minha empresa, tá? É mais ou menos 100, 120 visitas para cada compra. Então, eu tenho mais ou menos uma certeza que se eu mandar mais visitas, claro, visitas qualificadas, né? Pessoas que tenham interesse naquilo. Quando eu mandar mais ou menos 120, eu vou acabar convertendo em uma venda. Tem produtos que é mais, tá? Tem produtos que são 500 visitas para uma venda, tem produtos que são menos, né? 40, tem produtos que tem até 20, tá? Depende do produto, tá? Depende do nicho que esse produto está enquadrado, depende do quão interessadas estão essas pessoas que estão visitando o seu site. Então, é uma questão de estatística, então você tem que trazer pessoas para conhecer a sua loja. Não adianta você criar um site e não mandar o site para ninguém, não mandar o link para ninguém, não estar na internet. Não adianta nada. Site por site é a mesma coisa de uma loja numa rua sem saída onde não passa ninguém, tá? É exatamente a mesma coisa. E uma dica de ouro, galera. Não desista, tá? Eu passei por muitas dificuldades com vendas online, tá? Eu comecei a vender, tipo, meio que estourei no começo, aí depois parei. Aí eu tive que fazer, estudar um pouco mais, porque às vezes a gente está errando coisas muito pequenas, tá? E às vezes a diferença da gente ter sucesso ou não é a gente desistir na primeira dificuldade ou tentar modificar o nosso negócio para se enquadrar, porque assim, tudo se vende, tá? Tenha muito claro isso na sua cabeça. Tudo se vende. Às vezes o preço não está certo, a foto não está certa, a descrição não está certa, você está oferecendo para o público errado, mas tudo se vende, tá? Não desista de vender alguma coisa porque você não está vendendo, tá? Como eu disse, toda plataforma demora um certo tempo para criar um engajamento, tá? E se você não está vendendo produto, procure comparar com outros produtos similares, tá? Modifica alguma coisa, tá? Vai modificando. Não desista. Procura modificar alguma coisa. Você fala assim, o preço está errado, vamos diminuir o preço. Diminui o preço, não vendi, volta para o preço anterior. Vamos trocar foto, vamos trocar descrição, vamos tentar segmentar de uma forma diferente o público, tá? Então, tudo isso influencia na sua capacidade de vender online, tá? Você precisa desses quatro pilares para você ter uma empresa de sucesso, tá? Na internet. Hoje em dia todo mundo fala que as coisas acontecem na internet. Realmente acontece, o mundo é digital, tá? Mas você tem que estar bem enquadrado nesse mundo digital, tá? Porque como a internet é muito democratizada, tudo é muito barato para você fazer, tá? Por exemplo, você criar uma página no mercado livre para você começar vendendo, não te custa nada. Então, a concorrência, ela cada vez está maior, tá? Então, você tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial que as pessoas reconheçam. Fala assim, eu vou comprar do Kleber ou eu vou comprar do fulano por conta disso, tá? Tem o diferencial, tem a foto bacana, tem a descrição legais, tem a persistência, tá? No começo, persistência é muito importante, tá? Depois você entende como é que funciona, você entende as regras do jogo e vai ficando mais fácil. Você acaba focando a sua atenção para menos coisas. Então, fica mais fácil você administrar, até porque você sabe que aqueles produtos já vendem. É uma questão de preço, de negociação, de modificar foto, de fazer combos, de fazer kits, né? Para você vender mais de um produto, para você aumentar um pouco mais o seu ticket médio. Eu vou falar nos outros vídeos um pouco mais sobre tráfego, tá? Para você mandar visita para o seu site, tá? Como eu disse, toda venda é uma questão de conversão, é uma estatística, tá? Então, eu vou ensinar vocês a como trazer pessoas para visualizar os seus produtos, tá? Seja ele qual for, tá? Eu vou ensinar vocês como é que você segmenta certinho. Por exemplo, você quer vender tábua de carne? Você tem um público que está procurando isso. Você quer vender quadro decorativo? Tem um público, você quer vender letreiro? Você quer vender serviço de corte? Tudo tem um público, né? Tudo é vendável, né? Então, eu vou te ensinar a encontrar essa pessoa que está procurando o seu serviço e conectar com o seu produto ou o seu serviço, beleza? Se você gostou desse conteúdo, galera, deixa o seu like. Isso ajuda bastante o canal e a nossa comunidade a crescer cada vez mais. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais! E aí E aí